RENATO LEVANTA PARA A ÁRIA A partir deste domingo, 15 para as 4 da tarde, vamos reviver jogos que fizeram o Rio Grande inteiro parar. As maiores conquistas da história do futebol gaúcho. Entrou na área, tirou o rasteiro, chegou o caio, pegou, largou, está viva dentro da grande área, o futebol não bate, gol! Futebol Globo Futebol Globo